Quem olha pra você Ficar se perguntar O que aconteceu contigo Hoje com a Bíblia na mão Entoando uma canção No seu rosto há mais trilho Quem olha pra você Não consegue entender A razão de tudo isso Só te via pelos cantos Se derramando em prantos Hoje seu sorriso é lindo Onde Jesus chega é pra modificar É pra fazer valer Pra todo mundo voltar Me deu a felicidade Hoje falo com verdade Já sou mais que vencedor Onde Jesus chega muda de repente Nada fica igual Tudo fica diferente Faz a noite vira dia Tristeza vira alegria Muda o coração da gente Quem olha pra você Não consegue entender Não consegue entender A razão de tudo isso Só te via pelos cantos Só te via pelos cantos Hoje eu falo com verdade Hoje eu falo com verdade Hoje eu falo com verdade Já sou mais que vencedor Onde Jesus chega muda de repente Onde Jesus chega muda de repente Tristeza vira alegria Tristeza vira alegria Muda o coração da gente Onde Jesus chega muda de repente